Oi, oi! Gente, sejam bem-vindos a outro vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, eu estarei reagindo a mais uma performance do Vimei. Eu estarei reagindo à performance da Chloe. Ela performou Rave Mass. E eu estou muito ansioso. Recentemente, eu fiz o react do videoclip. E vamos lá pra essa performance. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se vocês não estiverem inscritos. E vamos pra performance da Chloe, de Rave Mass. Vamos lá! Não sei se eu estou preparado, viu? Porque o clipe estava impactante. Chloe, mulher, vai com calma. Eita! Eita, Chloe! Eita, gente! Eita! Eita! Eita, gente! Ela começou com tudo. Ai, meu Deus! Eita que ela começou com tudo, viu? Eita, gente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Lá vinha a Chloe! Eita! É a raba, viu, Chloe? Eita, Chloe! Olha, gente! Olha, gente! Olha o corpo da Chloe! Que gata! Olha o cenário como está lindo! Eita, dança! Coreografia! A mulher... Gente, a mulher é muito maravilhosa! Ela lembra muito a Beyoncé! Eita, mano! Olha a sensarinha, gente! Os looks servindo muito! Eita, Chloe, bicha! Tamanho do salto, gente! Eita! Chloe, mulher, para de servir! Vai com calma! Urra! Eita! Urra! Eita, boy! Cuidado! Ai! Maravilhosa! Eita, gente! Ela se entregou agora, viu? Eita! Ela está dando nome, sobrenome... E o que tiver de nome aí? Eita! Urra! Glúteo! Subra de glúteo agora! Gente, eu não posso falar essa palavra! Eita, gente! Ah, boy! Não é... Também! Eita, cenário! Está pegando fogo! Agora o negócio esquentou, viu? Agora o negócio esquentou nesse Vimei! Gente! Meu Deus, Chloe! Olha! Sensualidade! Eita! Ela está se jogando! Se jogou! Valeu, meu Deus! Se jogou, gente! Mulher! Galera! A Chloe terminou... Ela já estava jogada! Ela terminou se jogando no palco! E ela deu nome, sobrenome! O que ela tem aí de nome? E eu estou impactado com essa performance, viu? Meu Deus! Ela entregou, gente! Eu não estava preparada! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Não esquece de deixar o like de vocês! Se inscreve no canal! Até a próxima performance! Que vai ter mais, viu, gente? Tchau, tchau! Tchau!